Assim, de efetivamente estar na rua, assim, é a primeira vez. Então a gente trouxe os folders falando de serviços da biblioteca. Sim. E aí estamos com a feira do troca-troca de livros. Ah, que interessante. E a intenção é que cada um traz um livro e troca por outro. Com certeza. E como é que vocês veem essa calorada com esse slogan, todos respeitados? Essa questão da inclusão, da questão da diversidade. A UFPEL enquanto universidade pública. Acho que é importante, né? A gente estar interagindo com todos e a gente vive num espaço que é a universidade, que é para todos, né? Então acho que esse tema, esse ano, está bem importante, assim. E aí a gente está interagindo também, não só na parte lá onde a gente fica, na coordenação de bibliotecas, mas aqui nas outras partes, onde tem os outros centros da universidade, né? Aqui é o Centro de Artes que a gente vem e a gente interage bastante com todo tipo de pessoal, né? Com certeza. E é muito importante, né? Eu acho que o objetivo também é a poliê, os calouros estão chegando. Uma forma de a gente passar informações da universidade para eles. Eles já chegaram aqui, perguntaram uma coisa ou outra. E a gente vai tentando abrir mais informações, passar mais informações. Tentar esclarecer... Sobre locais, sobre as bibliotecas nossas, sobre os nossos repositórios, inclusive a nossa biblioteca digital que a gente tem. Certo. Então a gente vai formando e vai trocando informações e dados com eles. Com certeza. Conhecendo eles também, né? Que são os calouros. É isso aí. Vocês podem mostrar um pouquinho do que a biblioteca disponibiliza? Sim. Na verdade, esses aqui são os troca-troca. São livros todos, não fazem parte do acervo, né? Ah, tá. São livros que foram feitos doações, que o pessoal trouxe hoje. Nós temos uma parte da biblioteca digital, né? Sim. Que é a biblioteca dos e-books, que o aluno, além de ter o livro impresso, ter na biblioteca, não tem a oportunidade de ter o livro digital que os alunos podem acessar ao mesmo tempo. Claro, ótimo. Temos a parte do repositório institucional também, agora, que é toda a publicação da universidade, está indo para a parte do repositório. Sim. A parte dos periódicos também da universidade. Que é uma base de dados onde estão as revistas científicas. Certo. E é isso aí, então. É. Tá certo. Temos um poderzinho também ali da parte do guia do usuário das bibliotecas também. Sim. Que a gente está distribuindo para o aluno, mais ou menos, já se localizando. Claro. Maravilha, então, gurias. Obrigado pela entrevista aqui para o nosso Quindim Cultural, que é um site de mídia livre que tenta valorizar e divulgar a cena cultural de produtos e também da questão da educação, da questão democrática da informação. Então, a gente está aí sempre para fomentar essa cultura e a educação pública e de qualidade e para todo mundo. Essa diversidade que a universidade se propõe também. E a gente também, após sair do rádio, divulgar essa informação, a gente está aí. Nós somos bibliotecárias. Claro. E é que está assistindo a galera. Dá certo. Obrigado, gurias, mais uma vez. É isso aí. Muito obrigado.